Fala aí meus queridos amigos, beleza? Augusto Ramos aqui E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay desse game aí Cara, que eu tô gostando muito mesmo, eu tô jogando muito Mas esse gameplay que vocês vão assistir agora foi minha primeira vez, né? Na verdade foi minha primeira vez que eu decidi gravar, foi a terceira vez que eu fui jogar esse game E aí eu gravei pra vocês verem aí como eu nubei aí No início eu nubei, mas agora eu tô jogando bem melhor Eu tô jogando ele constantemente pra eu aprender logo como é que joga No primeiro, assim que comecei, achei a jogabilidade dele um pouquinho difícil Mas logo depois eu configurei pra uma maneira que eu consegui jogar melhor, tá? O jogo é muito da hora mesmo, mano, o link dele eu vou deixar na descrição Se você desejar baixar, ele tá na fase beta dele Mas mesmo estando em fase beta, o jogo tá muito da hora mesmo, mano O nome do jogo é Cyber Hunter E esse jogo, cara, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos melhores que a NetEase já criou Ele vem na base aí também do Creative Destruction Nós percebemos que o áudio dele aí Os efeitos de áudio tem muito efeito aí que a gente já ouviu no Creative Destruction E também em outro jogo da NetEase que os bonecos, né? São bem parecidos com ele Que eu tenho certeza que foi a base principal pra criar esse game aqui Eu me esqueci o nome do game Agora eu não tô lembrando o nome do game aqui Mas esse game aqui veio com certeza com a base Foi criado com a base naquele jogo lá Cara, tá muito da hora Ele espelha aqui, se espelha aqui no Fortnite Também no PUBG E o jogo é muito top mesmo, mano Eu gostei muito E sem dúvida nenhuma pode ser um jogo aí Um Battleground, um Battle Royale aí Que vai estourar futuramente E se você é inscrito no mito aqui do canal Com certeza você já deixou o like no começo do vídeo E se você não é inscrito e tá chegando agora Se inscreve aí, mano E deixa aquele like também pra fortalecer Pra me saber que vocês estão gostando, beleza? Curta o vídeo aí, mano Que ficou muito da hora mesmo Valeu, tamo junto Valeu e tchau, tchau 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 Tchau